A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O novo viaduto construído na BR-116 em Guaíba foi liberado ao tráfego nesta quarta-feira, 12 de agosto. A vistoria foi realizada por integrantes da Polícia Rodoviária Federal, Agência Nacional de Transportes Terrestres e Concepa. Ele está localizado no quilômetro 296 da rodovia, no acesso à Avenida Doutor Neibrito, do bairro Santa Rita. Toda a estrutura é iluminada. O viaduto vai permitir passagem direta pela rodovia, além de possibilitar um acesso inferior para a Avenida Doutor Neibrito. A construção do viaduto passou a constar no contrato de concessão com a Triunfo Concepa, após pedidos feitos pelo governo do Estado e pela Prefeitura do município de Guaíba. É a última obra prevista no contrato original de concessão. Como a obra já era prevista, não influenciará nos valores das tarifas de pedágio. O trecho de Guaíba passou a fazer parte da concessão em 2005. Desde então, a Concepa informa que duplicou 8,7 quilômetros de rodovia, recuperou o pavimento da pista existente e construiu trevo com viadutos na chegada a Guaíba, com iluminação no quilômetro 300 da rodovia.